Estamos aqui para fazer aquela revisão tradicional dos três meses que gostamos de fazer em nossos pacientes. Um exemplo clássico de uma paciente que teve excelente resultado até o momento, 23% de perda de peso em três meses. E nós estamos vendo aqui o estado pós-gastroplastina endoscópica após esse período. Aí muitas vezes temos pacientes que vão fazendo escopio em qualquer outro lugar e veem fios como a gente está vendo aqui, mais para trás, temos presença de fios, o médico disse lá que a minha gastroplastia desfez, que ela não está funcionando, que ela abriu, isto não é uma verdade, quando há fibrose, esse relaxamento é natural, é normal, vemos fio, não tem nada. Notem o aspecto apertado do estômago, extensas áreas de fibrose, aqui, aqui, impedindo que esse estômago se expanda. Nós estamos jogando ar nesse momento dentro do estômago e esse estômago não passa dessa capacidade. Vamos fazer uma retrovisão? Olha o diâmetro do estômago apertado, a gente não consegue olhar para trás, porque o tubo gastro está super linear, por mais que se jogue ar, e a gente vê apertadíssimo esse estômago como se fosse um sleeve apertado. Ele não distende mais que isso, ele está tunelar, o estômago normal tem uma capacidade de três, quatro vezes, isso que a gente está vendo, ah, mas tem um fio, não é importante o fio para nós, não deixa aí, se quiser tirar pode, podemos tirar daqui um tempo, mas por enquanto, não é isso que nós estamos nos baseando, se você dar uma retrovisão, porque você vai ver áreas extensas de fibrose, esse estômago não expande mais que isso, não adianta, esse fio está aí de enfeite, porque ele já cumpriu a missão dele e nós não dependemos mais dele. É isso que eu quero que as pessoas, meus pacientes entendam. Ah, doutor, fiz uma endoscopia, tinha um fio, o médico diz que está tudo aberto. Não está, não é assim que avalia, pode acontecer situações que realmente abriu e a gente vai ver fios, possivelmente às vezes nem ver fios quando abre completamente. O que a gente está vendo aqui é um status pós-gasplastia normal, sem preocupação, ok?